Nocivo xomão, corró, cangaíba, caixa d'água, penha, salve o vandalismo Então vou pichar no sapatinho, polícia sai do pé que eu vou gastar minha colodinha Então vou pichar no sapatinho, bonde da pichação, devastação até o fim É só chegar no sapato sem ser deselegante, no pico preto fosco, mano uma locamente brilhante Não se espante com os mutante que de montante invade, um câncer que cresceu, perigo pra sociedade Bicho solto na cidade, tamo atento com os pilantra, se é pra ter uma paz sangrenta, nós preferem a guerra santa Só ninja na madruga, vai subir eu dois meu puta, no silêncio tipo gato, tem morador na escuta Sem bala pros polícia, na malícia não vacila, é certeiro o ataque dos talibã de mochila Ninguém cochila, loucura sem remédio, do asfalto vai fitando o ponto mais alto do prédio Tamo na pista, os terroristas das letras que odeiam, é polvinho e taxista, cavoê Tá aí, desculpa então a dama e se a senhora se assustou, somos apenas uma praga que seu sistema criou Então vou pichar no sapatinho, polícia sai do pé que eu vou gastar minha colodinha Então vou pichar no sapatinho, bondida, pichação, devastação até o fim Pra nós é arte, pra sociedade não, correr faz parte rapaz, eu vou sagaz na missão Amante da pichação, nos fones tocando rap, incomodando os picos, estico nos fat cap Ó só prefeito como a cidade tá decorada, invasão do escalador, bonde da madrugada De rololata na mão, no apetite não traio, respeito o samurai que sobe pelo para-raio A tinta fede pra loja épica e colônia, foscando no arregaço, picaço da Babilônia Dizem que é crime, que canto apologia, com a minha sentimento em cada caligrafia Dedo sujo, veloz a mil, mano como bala, um monte na city tenta, só quem representa que escala Escritura no peral, fiz meu nome temoral, o sistema não segura essa cultura marginal Então vou pichar no sapatinho, polícia sai do pé que eu vou gastar minha cologia Então vou pichar no sapatinho, bonde da pichação, devastação até o fim Vou pichar no sapatinho, polícia sai do pé que eu vou gastar minha cologia Vou pichar no sapatinho, polícia sai do pé que eu vou gastar minha cologia De rolinho, lá tá na mão, os bico fica de cara, se prepara pra invasão Ataque dos pirata, na devastação, eles pintam preconceito, nós pichar ação De rolinho, lá tá na mão, os bico fica de cara, se prepara pra invasão Ataque dos pirata, na devastação, eles pintam preconceito, nós pichar ação De rolinho, lá tá na mão, os bico fica de cara, se prepara pra invasão Ataque dos pirata, na devastação, eles pintam preconceito, nós pichar ação Paz, eu vou sagaz na missão, amante da pichação nos fone tocando rap Rap, 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 rap Rap, 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 rap Paz, eu vou sagaz na missão, amante da pichação nos fone tocando rap Rap, 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 rap Rap, 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 rap Obrigado.